Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Iktgah aqui no canal do Zang Bom, na última parte eu esqueci de salvar depois que eu terminei aquela batalha de Serkin Leonese E eu tive que relutar ela antes de começar a gravar essa parte gay, mas de boa Bom, aqui vai cair o Bigorna do Val com certeza Para a rebelião, então acho que eu vou voltar aqui para pegar esse zéreo do Santuário de Azurian Que está recrutando ali Senão ele vai cair esse zéreo por cima de mim, depois que estiver mais forte E aí vai ser bem chato Torelir É... O Monge da Praga com uma guarnição interessante Vou colocar na muralha Zwick Vale da Gaia está melhorando as coisas ainda Torre Branca como é que está Também está melhorando algumas coisas ainda Tem que voltar a cobrar tributo aqui nessas regiões Que eu não estava cobrando Tem mais alguma? O portão não gera mesmo Terra dos Assassinos Pode cobrar Já está com guarnição Que não muda nada Vai ter rebelião de qualquer jeito Elyrion Elyrion Caraca Resolução automática Como não amar Como não amar essa maravilha da resolução automática Coletor Coletor de Barbas Ótimo, mais Barbas para minha coleção Vou ter uma noite de sono muito agradável Conquistou 8 horas sobre os anões várias vezes Pergaminho do Ambar Um pergaminho onde lê-se O Transambar O moral dos inimigos é ceifado conforme eles se tornam Ambar Ambar, acho né Ahn Bom, aqui coloca esse negócio aqui de lançar chamas Testes Para caso eu perder alguma Não precisa voltar lá no outro lado do mapa Inclusive tem umas atalhadas para encrutar aqui né A Lachiei que eu preciso botar uma muralha para você Então, tira isso daqui por enquanto Melhor aqui Na verdade Cofer No próximo turno eu coloco para você o negócio Falta só Essa cidade de Martek né Se eu não estou enganado Exatamente Só pegar essa ai então A gente já destruiu esse anão ai Tudo está de boa Aqui na montanha dos Abutres Eu vou tirar essa construção aqui para colocar Ah na verdade não é aqui É no olho da Pantera vei As joias Que dá uma renda boa ai Ahn Que mais falta mexer Assim que eu terminar de conseguir essa guarnição aqui Eu já tiro daqui esse exército Mas por enquanto não da E pelo visto eu realmente vou ter que ali bater no caos Porque Os Elves não conseguiram Bom vamos passar o turno então Já que eu já mexi com todo mundo Estava mandando esse assassino Para bater na rebelião ali de Corte Toro e Coroaia né O próximo turno ele alcança Eu poderia ignorar o caos e deixar eles ai Deixa o Noctilio se virar com eles ai Ok Ok Tchau 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 Perceba a presença deles. Coloca aqui, assassinar. Vai dar uma chacada boa nessa arce já. Aonde mais está o subcirco? Lá é o Nesna, rebelião lá que eu tinha batido. Iktigarra. Engenheiro de Skrya. Pode andar normal que você não sobe a atrição. E aqui, coloca um desse aqui para ajudar a proteger as nossas joias. Um aqui. Cofre, pode botar a muralha. O que estava faltando. Mas praticamente um pouquinho de Skaven em toda a região. Quase. Vai ter uma rebelião de Pregs Kame ali que vai querer se matar. Porque agora eles são puta fortes. O cara vai querer vir para cima. Eles colocaram os joias para o lado de fora para tentar bloquear o meu caminho até o santuário. Mas a gente vai conseguir pegar eles emboscados, eu acho. Muita! Muita! A gente mata eles separados. E a gente ataca o santuário agora. Para fechar a província de Lotterne. Eles construíram um negócio aqui que coloca as guardas Fênix e a Fênix. Então eu não vou conseguir resolver isso aqui automático. A menos que eu caga aqui o nosso queridíssimo, digníssimo Gabronador. Acho que ele chega aqui. E aí. Aí. Não. Só perdi e escrevi em escravo. Baixo é aceitável. Estudante de engenharia, esse tom não. Não. Raspe essa sujeira aí. Oxi. Vamos melhorar esse aqui. Santuário de Azúria. Chama de Azúria. Corrupção e benefícios da facção controladora. Mais um. Caramba, eu vou ter mais três agora. Tem aquele atributo que eu peguei também. Tá demais a parada. Duma coisa, você já colocou para melhorar a praga e os bichos aqui né. Então. Coloca uma emboscada mesmo para reduzir a manutenção lá depois. Mais um ponto. Coloca. Corrupção. Quando está em regiões inimigas. Pode ser. O assassino aqui. Coloca força da arma. E o nosso engenheiro demonologista. E o nosso engenheiro demonologista. Vamos aumentar a renda. O gabinador pode voltar para cá. O Zlik dava agora a relealdade extremamente baixa né. Ele sozinho ele não vai conseguir brigar com o caos não hein. Vamos fazer um rebuscada para ver se eles vão vir me atacar. Provavelmente vamos ter que ir lá para cima do caos. Não peguei sem dinheiro para nada. Vamos tirar esse daqui. E esse daqui. E esse daqui. E esse daqui. Com essa atalhada aqui que faz espada Jedi delas pegando fogo. Com essa atalhada aqui. E essa atalhada. Com essa atalhada. Com essa atalhada. Eu acho que vou colocar aqui. Com essa atalhada. Com essa atalhada. Com essa atalhada. O que eu esqueci de colocar? Alimento Tá, todo mundo já foi mexido Poderia pegar o dinheiro do Finfa fazer outro laboratório Talvez eu faça lá em Nagarond agora Primeiro desce aqui e depois a gente conversa Eu construí Nagarond lá pra começar a espalhar o Império Subterrâneo por lá E no velho mundo já tem Império Subterrâneo pra todo lado aqui Só o dos anões lá que eu construí o laboratório que não tá se expandindo de jeito nenhum Mas também já era pra estar totalmente espalhado ali Não vou acelerar até chegar a vez do caos Porque fora ele não tem ameaça no Vortex Ele tá com 3 restos cheios basicamente Quase cheios né Tem um que tá cheio mesmo mas os outros dois aqui não estão não E agora eu vou deixar de olhar para que eu não estou meia para fazer o mesmo que eu não estou comfortable com o bem E agora eu vou deixar pra saber o mesmo que eu tenho pressão É só que eu vou deixar o mesmo que eu vou deixar aqui E agora eu vou deixar de passar aqui E agora eu vou deixar de passar ali Vamo lá. A cidade completamente vazia ali pra vocês atacarem, isso, isso, venha brigar com o Exerik, falhou em perceberem essa emboscada. Vamo lá bater um pouquinho no caos, vai. Eles estão cheios de cavalaria, então vai ser bem chatinho, mas, emboscando, eu espero que consegui impedir o movimento deles. Ok, começamos com 30 ventos de magia, excelente. Pra minhas rares não pegaram muito essa ponta aqui, que é a mais perto pra emboscar, mas enfim, vou deixar os 3 catapultos aqui atrás pra atirar neles. A cavalaria, eu acho que... Hummm... Acho que eu vou pegar a cavalaria com os bondes da praga, que ela vai ser mais chata de perseguir. E a infantaria pega com os 3 escravos. Tá, o Exerik fica aqui, na verdade você vai ficar aqui pra ajudar a contra com a infantaria, Exerik. Aí, espalha aqui os 3 escravos. Duas ratalhadas aqui. Duas ratalhadas aqui. Ainda tem um mega vão aqui pra preencher, mas... Vamo ver. Os snipers também podem ficar aqui pra atirar na cavalaria deles. A tratalhadora, vocês não vão ter alcance. Não, vai ter sim. Então, beleza. Fica aí. Acho que foi todo mundo. Começa, pause. Pra fazer bonito. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui. Aqui. E vem pra cima dos cavaleiros. Tá, vocês atiram na cria do caos. Vocês atiram na outra cria do caos. Vocês eu vou deixar livre a catapulta. Um carinha do sino aqui, o Exerik. Vem pra cima de uma infantaria deles. E... A gente poderia colocar até uma praga de pistolas em cima deles já, né? Fazer isso. Eu to clicar vocês. Desculpa. Dano de veneno pra todo mundo aqui. E vocês também se esquecem de clicar. Aaaaah. Que... 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 Você matou eles? Não, arraba a me. Caraca. Tenti a me. Aaaaah. Tente aqui. Aaaaah. Aaaaaah. 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 E aaaah. Se... Aaaaah. eles fugindo. Brincadeira, eu tenho que me defender do caos, né velho? Os Elves nem vão fazer a única função que eles tinham do Hordes aqui até conquistar eles. Ae morreu. Opa! 11 cavalos do caos. Perseguir a cavalaria deles é meio impossível para mim. Os guerreiros eu consigo. Carruagem impossível. Vamos ver a diferença que duas equipes de arma fazem. Contra o caos esses bichos aqui é sinistro. Quero só machucar o senhor deles. Deixar ele com pouquíssima vida para eu atacar de novo esses guerreiros depois. É até bom que eles me atacaram porque eu preciso aumentar a liderança aqui, a liderança na lealdade do Ezerik. Eu cliquei naquele evento que prejudicou a liderança dele. Ah, muito bom. 900... 800... Fica dando uma olhada de longe da vida. O cara pode descer do nada bastante porque meu senhor vai bater nele. 600... Dá para descer mais, vamos lá. 500... 400... Chegar em 200 eu paro. E aí, tá bom. Ok, vamos escravizar aqui. Sobrou só 3 unidades. Vou começar a atacar o caos para valer aí. Vou atacar o meu portão aparentemente. E minha guarnição, por aqui o que parece, ainda não está cheia. Quantos turnos que está aqui? Enfim, né? Vamos tentar defender aqui. Se não der, também de boa. Eles não vão conseguir conseguir a guarnição. Ok, agora eu também acabei de perceber que o portão é indiferente para os escapes, né? Porque não tem muralha. Então eu vou perder a batalha, basicamente. Mas enfim, vamos tentar machucar aqui o exército do caos, o máximo que der. Mas bem estranho eles não terem muralha no portão. Toda facção que você pega o portão tem. Eu estou bem chateado. Não vou querer pegar nem o portão agora. Pronto, pronto. Skater, sim, sim. Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, meus queridos. Pelo menos que eu dos infernos eu vou matar. A Lega é matar o Pocahão? Pelo menos ele Primeira vez que eu peguei o Portão com os Skis também então não sabia que era ruim não Está morto Só acelera, não tem que ficar estendendo essa batalha Ok, meu Portão nível 5 foi inútil Infelizmente Exime o agressor, superioridade de comando e astuces são necessárias no campo de guerra Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Liderança mais quase atacar, dimensão da hora aumentou e ataque a corpo a corpo Sabotador do clã esquisito, chegar até o alvo é uma coisa Destruí-lo sem se matar é outra bem diferente O Gabronador vai subir aqui para ajudar o Enrique A situação está apertando ali Aí a lealdade dele voltou Porque ele ganhou a batalha Negócios brutais, todas as facções ganhadas com dano de arma É que é muito evento, é muito saco, é muita rebelião Caraca velho O Hugo deu uma coisa e vou ter que mandar por baixo aqui mesmo O Master Commander Está esperando a cidade aqui Ataca de novo aí o demasacino Ataca de novo eles aí Caos Boa Agora já dá para resolver né Caraca de novo Cada seu que der para evitar já está ótimo Entra de novo, suco A Doutora Chow está nível 4 Esse exército aqui do Veneno Infernal Ele está querendo ir lá para cima da cidade Mas ah, ali pelo menos tem muralha Até tem mais chance de me defender contra o Caos O exército de vocês não está tão forte, eu diria. Dois senhores fracos, alguns guerreiros do caos, a Guardição só tem objetos e cães infernais. Eu vou tentar fazer outra emboscada aqui. Porque recrutar vocês não vão recrutar nada, vocês estão tomando atenção também por estar muito perto um do outro. Agora parece que eles realmente querem vir próximo de mim. Coloca isso daqui para ajudar nas rebeliões. E ai vassalo, vamos fazer alguma coisa? Então Ikt, faltava mexer você. Inclusive tem que botar você de volta na sua Roda da Morte. Destruímos os anões, os garimpeiros. E minha Roda da Morte quase quis se matar de novo. Agora eu não vou me expandir para o reino da tumba aqui. Eu vou ficar de boa por um tempo. E eu vou construir um negócio de ordem pública aqui, estabilizar essa província que eu peguei. E vou usar para a Quikt lá para o vórtice também, para a gente terminar logo de bater nessa galera ai. Que já estamos a sei lá quantas partes no vórtice. E já deu né. Nossa, a emboscada foi frustrada no primeiro turno, não tinha nem exército do caos perto. Como pode? Quer dizer, não era nem a vez do caos. Como é que alguém frustrou aqui? Nem do elfo de Lotern. A parte mais perto deles é o portão do grifo. Que nem tem visão do meu exército. Como é que eles frustraram a emboscada? Esse negócio é bizarro. Um shouting. Somo noны de lalgadas. A parte mais perto da parte. Um... 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 Estamos muito perto de chegar a 600 inscritos pessoal, vocês tem que me ajudar, compartilhando o vídeo aí, falando pra galera se inscrever no canal, pra gente chegar a 600 inscritos, o especial já tá no ar no YouTube, eu ainda não deixei público, mas já subiu o especial de 600, tô só esperando bater 600 pra subir pro público. O que ele vai atacar, eu vou tentar recuar e emboscar eles depois. Até daria pra lutar, mas eu quero emboscar vocês. Mesmo porque vocês sofrem a atrição de ficar andando pra lá e pra cá. Ok, vamos lá se defender então, do caos, de novo. Quebra Dowie, tá atacando Skaven, tá certo. Ok, é uma batalha de gargalo, melhor ainda pra gente que está defendendo, no caso. Vamos colocar aqui, as três catapultas aqui no meio. Uma virada pra um lado, uma virada pro outro, que eu não sei qual que eles não querem atacar. E a outra aqui mais centralizada. Nossos snipers, eu vou deixar eles aqui. Na verdade tem um morrinho muito bom aqui pra eles, se atirar por cima aqui, se eles vierem daqui, no caso, né. E a rata atacadora, por enquanto, eu vou deixar desse lado aqui. Bom, na linha de frente, eu vou deixar aqui dois skins cravos de cada lado, pra começar. Aqui, aqui, ratalhadas agora. O canhão dos infernizinhos eu vou derrubar quando eu conseguir pegar a invocação dos ratos, porque eles vão deixar o canhão lá sozinho atirando, né. Sempre fazem isso. E, o que mais? Acho que mexeu todo mundo já. Tá, eles querem ficar lá atrás. Então, vamos virar um pouco aqui as catapultas. Ah, temos aqui também. Então, uma de vocês pode ficar pra cá. Deixa duas pra cá, porque tá vindo reforço dali. O que tá vindo aí? Salteadores, né? Bom, vou tentar machucar aqui já esses anões do caos. Embora, já estão jogando magia aqui. Mas, eu vou tentar mesmo assim. Se eles carem sem o canhão, eles não vão querer ficar defensiva. E, a catapulta, você tem que mirar na infantaria deles pra mim. A catacalhadora é com vocês. Tá, eu consegui tirar eles do canhão. Isso já tá ótimo. Essa catapulta deles aqui também tá sofrendo. A catapulta do caos que não aguenta uns tiros de metralhadora, velho. Tá brincando comigo, né? Luta aí, velho. Vocês querem atacar? Ataca aí, mano. Tá, mire outro grupo aqui, porque aquele ali já era. A quantidade de kills, velho. Não para de aumentar nunca. Quando elas começam a atirar. Olha lá, olha as kills. 76. Eu gosto de comer isso que eu tô falando. Tá, 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 tá. Tá, hora de virar os catapultos aqui pro outro lado agora. Acho que essa galera não vai querer voltar não. Vamos botar aqui uns ratos pra perseguir eles. Como que o nosso sniper não tá atirando ninguém? Deu um mega ângulo pra vocês atirarem, pô? Nosso Senhor está do outro lado, vamos mandar ele para cá Vou vocês em ajudar aqui com os cavaleiros do caos Tirando o Senhor deles ali, que ele tem bastante vida Vocês em flanquear aqui Ah, então você gosta de jogar magia, né? Vou botar uma magia Toma uma praga pescosa Toma tudo de uma vez só Vamos aí, vai ficar melhor ainda Plow, plow, plow Plow, plow Plow, plow Plow Vou focar naquele Senhor ali deles Que está lá atrás, que permanecer escondido Só virou foco de tiro Dano de veneno para todo mundo Segue o bonde Correram, mais uma vergonha do caos Vamos aí machucar os senhores deles Tem oito cavaleiros aqui, tem que dar mais uma perseguida antes Mas eles vão sumir não A atalha só não acabou por causa dos anões do caos aqui, que são inabaláveis Acelerada aí A cavalaria deles vai fugir mesmo, tem o que fazer Posso fazer machucar os senhores deles Mas o outro acho que morreu Quantas kills a atalha? 141 Maravilha Que unidade maravilhosa Toda vez que eu luto com elas em batalha Eu percebo porque a galera sentia tanta falta dela no jogo Antes de eu conhecê-la Aquela clássica frase né Saudades do tempo que a gente ainda não viveu Quando eu não tinha rotatacalhadoras Quatrocentos Trezentos Trezentos Duzentos Duzentos Tá bom Vamos escravizar de novo Vamos precisar aprender a não fazer isso de novo né Vamos começar a devorar isso para ganhar reposição Já que aqui eu não recupero exército mesmo Agora que eles não vão ter como recuar Porque eles já vieram me atacar Eu testigo os dois exércitos no próximo turno Tá bom Severeiro Teste inicio O que vem vem? A tendril do caos se expõe no sul, pintando a terra. E com isso, os guerreiros do caos marcham. Nós devemos nos preparar. A guerra está chegando. Mas quem trouxe as tribas de guerra? Que forma de campeão tem esse poder? Oblivion chegou, meu nome. Archeon, o ever-chosen lord dos tempos finalizados, já entrou no mundo. Com ele, marcha como um caos de caos, numbroso em si. Preparam-se para o apocalipse. Eu posso ver essa cinemática do Archeon vinte vezes, e às vinte vezes eu vou ficar arrepiado quando eu dar zoom na cara dele. O velho mundo estremece, pois Archeon, escolhido eterno, campeão do caos chegou e com ele veio o fim dos tempos. Archeon foi outra hora um sacerdote templário de Sigmar, até que ele descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar a sua fé e pedir asilo aos deuses do caos. A serviço dele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os exércitos do caos, alcançando assim o triunfo supremo. Sua coração como escolhida eterna é receptáculo dos deuses do escuro, sobre o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob o seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem usa guia em uma onda perversa de destruição disposta a engolir tudo a seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra sobre as grevas metálicas da ordem imensurável de Archeon, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o senhor do fim dos tempos? Ó, não sei te dizer, meu querido. Melhor se perguntar lá no Poço Piranha, porque não vêm esperatos de heroísmo de Skaven, não. Bandeira das pragas rastejantes. Graças aos rituais dos roedores, essa bandeira gera um surdo de energia na unidade que carrega. Tecnologia pesquisada. Alucinógenos. A evolução das táticas de guerra é fazer o inimigo enxergar, ouvir e cheirar algo inteiramente diferente da realidade, e tirar vantagem dessa confusão. Melhorou aí os monges da praga um pouco. Construtor. Construiu sobre os ossos e restos de seus inimigos derrotados. Esteve presente nas regiões acompanhando o damendo das construções. Rebelião, rebelião, saque, blá, 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 blá. Ah, chega! Uh! Pega a reposição. Zrik subiu de level, coloca pra ele agora... Hum... Na hora da morte, não. Ok, deixa eu fazer um corte aqui pra me chamar aqui em casa. Enfim... É... Vamos colocar esse ataque da distância, já que o Sino é um alvo grande, né? É melhor evitar. Nossa, eu vou gastar todo o movimento de campanha pra atacar ele. Bom, esse aqui tá mais fácil. Então, ataca ele primeiro. Mata aí os dois. Poção de cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne, estanca o sangue de feridos mortais. Tá. É... Agora eu vou colocar aqui em... Aterramento. Na verdade, coloca aqui pra melhorar os corredores noturnos que eu falei que ia colocar. Depois a gente pega os que tem veneno. Pega aqui essa cidade. X-T eterno. Valente e coragem sana. Claramente rola um duplo um. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. É... Pode melhorar aqui a cidade. A gente tá aproximando aqui pra atacar essa galera aqui. Provavelmente essa facção ganha mais alguns exércitos aí. Pra invasão junto com a Arkion. Então, quem derrotou deles aqui não vai ter adiantado muita coisa. Mas, mesmo assim... Continuaremos aqui indo pra cima deles. Inclusive, eu vou até devastar ali a bigorna do Val. Já que tá tudo o resto devastado. Pra Lothurn morrer de uma vez e eu poder ficar livre. É... Chaganã. Uma arma scaven especialmente forjada para matar os odiados coisas barbudas. Morre, morre. Ataque aqui. Não devastar. Já sei de pegar esses povoados com um clima inadequado. Espada da disputa. Espada da disputa. A espada da disputa nunca fica com a mesma pessoa por muito tempo. Pois aqueles que a detêm sempre irão apanhá-la quando os nervos aflorarem. Então, vamos colocar aqui pro nosso carinha mestre de alistamento. E redução de manutenção. Pro engenheiro a gente coloca aumentar a renda. Tá. Tudo isso aqui tá devastado. Agora só tem o portão do grifo deles, né? Acredito. E aí já era a facção de Lothurn. Deixa eu confirmar aqui. Exatamente. Só falta o portão. É essa cidade aqui do Noctilus que ele pegou. Ele promete a perder ela. Pra rebelião. Então eu não vou nem considerar. Vou só ignorar. Vamos subindo aqui o Gabronador pra bater no Carlos lá também. O Iket. Também pode começar a ir pra lá agora. Eu acho que aqui não vai vir nenhum exército do Carlos aqui de baixo. Eles aparecem aqui, né? Aquela facção de Norsk que aqui aparece. Então vem pra cá. De qualquer forma eu continuarei melhorando as cidades. Pra tentar não perder ela pra uma rebelião. Na verdade melhor esse aqui não. Que depois eu vou tirar. Melhor aqui. E esse daqui. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui os vinhos. Que os Skavens com certeza iriam gostar de um bom vinho. Pra beber enquanto o mundo acaba. É... Aqui vamos colocar o negócio pra aumentar a renda. Tô comendo menos 9 por causa da facção. Ah, eu não vou conseguir ver a força dessa facção na diplomacia então só vamos passar o turno. O que você quer fazer? Saudades de ganhar. Nossa, olha o tanto de rebelião cara. Caraca mano. Assim, tem a espada de Kayne. Eu sei que tem penalidade e tal. Mas caramba, com os Skavens eu nunca tinha pegado velho. É muita penalidade pra você usar com os Skavens. Porque você já tem rebelião o tempo inteiro. Aí você põe a espada de Kayne. É o combo mortal. Eu acho que o mundo vai acabar aqui o velho mundo. O caos vai chegar até a Bretônia aqui. Igual foi na minha campanha aí do Belegar. Só que sem o Belegar pra segurar eles. Então eles vão chegar até a Bretônia. Se o Império não estiver forte. O Império nem confederou com muita gente ainda. Na real o Império não existe né. A Altdorf pertence aos Orcs de Lothortinha. Então tá pior ainda a situação. É os Vampiros, Midland e os Orcs que vão ter que defender contra o caos. Tá aí uma situação inusitada. Bom, a província do Santuário de Kayne eu posso pegar. Porque é um clima adequado. Aquela região ali. Então vale bastante a pena pra me defender. Bom, lá vamos nós. Ação. Ação. Cerco. Aprendi a Xaxinja ali. Rebelião, 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 rebelião. Saques, 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 saques. Pronto. É... Agora vamos ir em marcha até aqui. Pro assassino aqui coloca a força da arma ainda. Decreto aqui pode pôr o alimento. Parece ser uma rebelião de Elfos aqui. Devora eles. Pergaminho de Lycus. As palavras desse pergaminho quando lidas em voz alta fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal. Coloca aqui de novo. O futuro demora dois turnos para recrutar nessa região. Muito horrível. Esse exército dele aqui não está fraco não. Eu tenho que tomar cuidado. Ó, começa a tacar as unidades desse cara aqui. Não, não. Deixa eu matar aqui a rebelião de Prega Skaven. Aí. Alquimista, a elite da sociedade Skaven pode viver por centenas de anos. Graças à exposição a pedras dimensionais, feitiços, visas e poções poderosas e estranhas. Tá aí Kit, cadê você? Aqui. Vamos tomar uma bela de uma atrição ainda até lá, hein. Mais que a gente tome o caminho mais longo. Que desculpa, vá! Ok. Ai 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 ai. O que fazer agora? A ilha do feiticeiro pode ir para o nível 3. Ordem pública aqui pode melhorar também, importante. Portão, não vou nem gastar dinheiro para melhorar porque essa guarnição é inútil em campo aberto. Torre branca já está com guarnição, parece uma rebelião, então a gente pode ignorar. Só está aqui essa mesmo porque é uma rebelião de elfos, então não vai ser tão fraca quanto a rebelião scaven que a gente está acostumado a defender. A corrupção tem que aumentar ainda. Eu vou assado que eu não consigo clicar para fazer nada enquanto ele está acampando. É a mesma rebelião, só que ele não vem. Tá, vamos lá. Vou deixar a parte ali do vórtice devastada mesmo. Se alguém quiser vir pegar pode vir, eu não vou ficar me matando pegando clima inadequado aqui para nada. Não compensa. Porque eu demorei para pegar toda essa região aqui do vórtice por causa dessa demora de reposição e construção das coisas, dava para ter pego uma outra região que eu sou clima adequado inteira. Mas, né... Os elfos estavam me incomodando muito, não consegui resistir. Mas podemos dizer que os elfos estão praticamente exterminados já. Assim que eu pegar o portão ali do Tyrion, que é a última cidade que ele tem ainda e não vai conseguir recrutar nada porque o portão não gera dinheiro, acabou a facção dele. Aí não tem nenhum elfo mais no vórtice. O cara que eu consigo, eu vou adiantar aqui em cima, velho. Vixe, o carro já está colado. A primeira invasão chegou longe, hein. Vamos ver o que os servos do carro vão fazer aqui, com o último exército que eles têm aqui ainda. Nada, então, de boa. Vixe, já vieram me atacar aqui, mano. Tá, vamos fazer essa batalha aqui, esse daí de Serratão, porque senão vou ter que deixar para o próximo vídeo e vou perder tempo, então vamos lá. Ok, eles vão atacar, por exemplo, todos de um mesmo lado aqui, ou não? Ixi, aqui tem três catapulta ainda. Eu estou na dúvida porque minha guarnição dessa cidade aqui, ela está machucada ainda. Mas enfim, vamos colocar aqui uns globardeiros, caso eles decidam atacar com alguém nessa região. Os corredores noturnos, eu vou deixar aqui na parte de trás das torres. Aqui, deixa aqui os monge da praga defendendo. Tem bastante resistência. Os outros corredores que eles têm, está aqui tudo no meio, né. Então vamos colocar aqui um de vida cheia aqui, uma praga tempestuosa. As outras duas eu vou deixar aqui, se precisar, na verdade não. Coloca vocês dois aqui. Aí. Olha, tem um assessor da praga também que eu vou deixar desse lado aqui. E um engenheiro demonologista, eu vou deixar um pouco mais para cá, só para ativar a torre. Aqui. Essas duas atalhadas vão ficar... Uma aqui. Para dar apoio ali. A outra aqui. Na verdade a gente tem que espalhar mais para cá, galera. Vamos pegar aqui um corredor noturno também, porque eu preciso ativar essas torres aqui para tirar... Aquelas catapultas deles. Acho que é isso. Tá bom... Então, você vem ativar essa torre aqui então. E aparentemente eles vão realmente querer... Vem para outro lado. Vamos dar uma praga tempestuosa lá. Sim! Vamos incomodar aqui as catapultas deles, que estão atirando na gente. A gente está tentando destruir uma parte do muro ali. Acho que duas torres vão cair aqui. Eu acho. Acho que não. Acho que uma só. Como foi quase aqui, 86% Vamos atacar aqui esses queimam escravos. Será que vai sair mais deles aqui? Porque senão não compensa usar o relâmpago. Agora já está bom. Entraram uns aqui. A catapulta deles ainda está insistindo aqui. Tem que dar mais tiro. Tem tipo uma catapulta viva ainda. Aqui eles correram. Vamos jogar aqui. Corredores noturnos. Eu vou descer vocês aqui. Vamos jogar uns ratos aqui no meio. Precisa perseguir a galera para mim que está fugindo. Tchau, Tchan! Inscreva-se! Inscreva-se! Não consigo fazer mais nada, sair daí. O Globardeiro também. Vamos jogar uma galera aqui atrás deles, pra flanquear eles. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Quase acabando Agora acabou Vou deixar as duas aí brincar de tirar o alvo um pouco Enquanto tiver alcance as duas aí eu vou deixar as duas tirando Mas falta isso aqui perder o alcance só e o restante já foi Tá Ok Vamos jantar isso aqui para ganhar uma reposição pequena Já com o exército estava machucado Mais uma rebelião atacando... Não vai atacar meu vassal Cara meu vassal é muito lixo Vai passar aí nunca essa onda de rebelião Enquanto tiver espada Pior que não importa quando você coloca é sempre a mesma coisa É a resolução automática de essa linha a linha aí Aí eu resolvo e perco É sempre a mesma coisa Tá Só termina de matar essa galera aqui Vou deixar você recuperar um pouco o exército aqui Zrick Bom gente Eu vou encerrar essa parte por aqui que o vídeo já está meio grande Então se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se ainda não estiver inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Iktgarra E tchau